Oi pessoal, bom dia, eu sou a Cida do meu pequeno orquidário, para quem não me conhece. Pessoal, neste vídeo eu vou dar algumas dicas de como estou cultivando os meus cataceto, a pedidos de inscrito aí no canal. Aos amantes e apaixonados por orquídeas como eu, amo todas. Vamos ver como estou cultivando esses catacetos. Primeiramente, gente, eu vou apresentar para vocês, já fiz o vídeo aí no canal, já apresentei esse cataceto, que a minha amiga Isilda me enviou, uma caixinha de orquídea, veio esse cataceto com duas hastes, na época essa haste que abriu primeiro, gente, já está passando a floração, quase que não dá tempo de eu fazer o vídeo para vocês. Olha aqui para vocês verem, essa daqui abriu agora, terminou de abrir ontem, que coisa mais linda. Esse aqui é o cataceto fimbriato cerno. Então, pessoal, este cataceto aqui, ele, do jeito que ele veio, eu deixei, claro, né? Chegou a pouco. Ó, ele está sendo cultivado em casquinha de pinos. Parece assim que ele tem terrinha, gente, mas eu acredito que não seja terra. É bocache, que ele expõe bastante, para o vegetal ficar lindo e maravilhoso. Olha para vocês verem, cataceto bem torceradinho, lindo vegetal, né? Muito lindo. Pessoal, aproveitando o vídeo, minha amiga Isilda agora está vendendo orquídeas. Eu vou deixar os contatos dela aí, para quem se interessar. O bom da gente comprar orquídeas de gente conhecida, e essa eu indico para vocês, com certeza, que vocês sabem o que estão comprando. Vem orquídeas entorceradas, orquídeas de boa qualidade, tem lugar na internet que a gente compra orquídeas e dá desgosto na hora que a gente recebe, né? Então, vou deixar os contatos aí, você entra em contato com ela, que vocês vão gostar muito das orquídeas dela. Mas, então, gente, atendendo a pedidos, olha aí, amiga, você viu esse meu cataceto, que já tem quase um ano que eu estou cultivando ele, mas, olha, amiga, do jeito que ele veio, eu deixei. Ele veio, ó, na casquinha de pinos, bem trituradinha, e ele tem bocache. Eu coloquei umas bolinhas ali de osbocotes também, agora há pouco. Então, do jeito que ele veio, gente, eu deixei. E aí, ele veio sem haste, ele me soltou essa hastezinha e estou ansiosa para ver as flores dele. Olha para vocês verem que vegetal bonito. Estou cultivando, gente, uns 70%, bem na parte de cima do sombrite. Agora eu tenho um aqui também, que esse é do meu cultivo. Olha aqui para vocês verem. Esse faz bem mais tempo que eu comprei, eram mudinhas pequenas. Olha, esse eu amarrei no tronquinho de arueira. Esse aqui é um tronquinho de arueira. É uma madeira resistente. As orquídeas gostam muito dessa madeira. Olha aí para vocês verem. Coloquei essa barba de velho, ó. A barba de velho está verdinha, então é sinal que tem bastante umidade para ele. Olha, estou cultivando também nos 70%, junto com as bandas. Ele recebe regas todos os dias. Então, ele está bonito. Olha para vocês verem. Que lindo. Tem outro ali também amarrado no tronco, mas está muito em cima lá. Eu não consigo tirar para vocês. Mas ele também, gente, que está lá em cima, está muito lindo. Vegetal maravilhoso. Só não deu a haste ainda, né? Estou aqui, ansiosa e aguardando as hastes florais. Mas esse daqui, gente, tem identificação. Mas como foi duas mudas que eu plantei, ó. Aí eu vou ter que esperar. Coloquei as plaquinhas junto. Misturei. Vou ter que esperar para mim ver qual é um e qual é outro, né? Pessoal, não vou dizer para vocês, assim, que eu não perco, não. Eu já perdi umas três mudas de catacetra, gente. Aqui é um cultivo caseiro. É um cultivo natural. É orquidário aberto. Então, pessoal, todo mundo que cultiva orquídeas perde orquídeas. É normal, gente, a gente perder. A adubação, gente, das minhas orquídeas, eu uso floração da forte uma vez por semana. Vou intercalando. Outra vez eu uso o crescimento. Outra vez eu uso... Ai, me esqueci agora. São tudo adubos da forte. E uso o bocacho, que é torta de uma onda com farinha de osso. Também uso o enxofre. Não é sempre, mas de vez em quando, para ir protegendo das pragas, né? E já apliquei o cálcio. Tem um mês, mais ou menos, que eu apliquei o cálcio pela primeira vez das minhas plantas. As minhas plantas, gente, estão bem bonitas. Verdinhas, maravilhosas. Me dando florações. Tem bastante florações para apresentar para vocês. Assistam os próximos vídeos aí. Que vocês vão amar, gente. Assim que esse cataceto abrir as flores, eu estarei compartilhando com vocês a alegria, a felicidade. Que eu não posso ficar só para mim. Aproveita aí, quem chegou pela primeira vez. Se gostou do conteúdo, se inscreva aí no canal. Deixe seu like, né? Para que o canal possa estar crescendo. E eu ficar mais animada para postar mais vídeos para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Se Deus quiser, gente. Fique aí com esta lindeza aí. Fique aí com esta lindeza aí.